Música Na última sexta-feira, dia 8 de dezembro, foi inaugurado o Centro Oftomológico do Hospital Geral da Japoíba. O prefeito Fernando Jordão lembrou que o centro torna possível realizar cirurgias de catarata no município. Agora estamos aqui no HGJ, inaugurando o Centro de Oftomologia. Vamos centralizar tudo aqui, para que a gente possa fazer as 300 operações de catarata nessa primeira etapa. Depois a gente faz mais 300. E aqui nós vamos centralizar, vai ser tudo feito aqui no HGJ. Inclusive aqui, que nós vamos visitar, vocês vão conhecer, vai ter também uma fábrica para produzir óculos para as pessoas que não têm condição de comprar óculos. Então é avançando aqui no município de Angra do Rio na saúde da vista. Que é importante, né? Você enxergar bem é fundamental. Então é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de Nossa Senhora da Conceição, inaugurando esse Centro de Oftomologia aqui no HGJ. É um espaço que vem a trabalhar a saúde visual de uma maneira integral, de uma maneira humanizada, que vai possibilitar com que o Angrense tenha aqui todo um trabalho de saúde visual nas suas diversas expectativas sendo atendidas. Nós vamos ter um ambulatório de oftalmologia para atender as demandas de consulta que serão agendadas pela atenção primária. Então o usuário do Sistema Único de Saúde, ele vai na atenção primária, no médico de saúde da família. Esse médico vai detectar que há uma necessidade de uma consulta em oftalmo e vai fazer esse agendamento aqui no Hospital Geral da Japoíba. Além disso, nós vamos ter aqui no hospital também um pronto atendimento para atender as situações de urgência que surgirem aqui no hospital. Então o paciente ele vem, o médico clínico geral ele faz essa triagem na porta do hospital, assim que ele chega na unidade, assim que há a classificação de risco e também direciona para um atendimento, para um pronto atendimento aqui nesse espaço, nesse centro oftalmológico. E por fim, um serviço muito importante que a gente vai iniciar no próximo mês de janeiro, que são as cirurgias de catarata. Já estamos preparando um mutirão de cirurgias de catarata que vão ocorrer aqui no Hospital Geral da Japoíba, dentro do preço praticado pela tabela SUS e também nós vamos conseguir zerar a nossa fila, que Angra precisa no ano passado praticamente sem nenhuma cirurgia de catarata regulada aqui pelo município. E agora a gente vai oferecer esse serviço público de qualidade aqui no Hospital Geral da Japoíba. A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Angra do Geis, Edília Carmo, falou sobre a importância desse atendimento na cidade. A inauguração desse centro de oftalmologia para nós da PADEV representa, é muito importante porque estávamos sem o atendimento de oftalmologia. Tínhamos o atendimento de emergência, mas não o ambulatório e aí com isso acumulou muita e agora com certeza a cidade está ganhando o município com esse centro de oftalmologia. Primeiro eu queria agradecer o espaço e estar ressaltando a importância do trabalho do Conselho Municipal de Saúde, que é uma luta que já tem três anos e que a gente vem batalhando em cima disso. E na verdade é o que você colocou, não é simplesmente um grupo, uma patologia, não. Todo município vai ser atendido aqui. Então é um trabalho de qualidade, evidentemente nós vamos continuar acompanhando e até por isso mesmo o Conselho criou a comissão para acompanhar esse processo durante toda essa, não só a implantação, mas também todo desenvolvendo o trabalho. Então nós vemos isso com ótimos olhos, vamos continuar acompanhando o trabalho.